Ao Salvador vivente, eu sirvo com amor Por sua vida tenho real consolação Que vive é bem certo Jesus o Redentor Por sua voz eu sinto no coração Jesus, Jesus, habita em meu coração Andar com Ele e ouvir-lhe a voz Eu sinto grande prazer Jesus, Jesus, autor da salvação E a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Em mim se manifesta A vida de Jesus Por fé estou unido Ao Pai Celestial E nada deste mundo Agora me seduz Pois Cristo me separa De todo o mal Jesus, Jesus, habita em meu coração Andar com Ele e ouvir-lhe a voz É para mim um prazer Jesus, Jesus, autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Júbila, sim, júbila E canta E canta, ó cristão E canta, ó cristão Alegremente exalta A Cristo exerce o Rei Bem perto Bem perto já Se encontra A Tua redenção Conserva-te Unido A Sua Grêmia Jesus, Jesus Jesus Habita em meu coração Andar com Ele e ouvir-lhe a voz É para mim um prazer Jesus, Jesus Jesus Autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Jesus 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 Presta Jesus Artor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser É a vida do meu ser Só Jesus Cristo, Santo Cordeiro Reconciliou-nos com nosso Deus Vertendo o sangue sobre o valeiro Nos preparou a glória dos céus Pelo seu sangue certos estamos Que nossas faltas a Deus pagou Com reverência nós exaltamos A Jesus Cristo que nos livrou Cristo foi morto e sepultado Mas triunfante ressuscitou Fomos por Ele justificados Na obra que na cruz consumou Pelo seu sangue certos estamos Que nossas faltas a Deus pagou Com reverência nós exaltamos A Jesus Cristo que nos livrou A Jesus Cristo que nos livrou Pois este mundo nos separou Toda a glória e tributemos A Jesus Cristo que nos livrou Da pena eterna nos libertou Pelo seu sangue certos estamos Que nossas faltas a Deus pagou Com reverência nós exaltamos A Jesus Cristo que nos livrou A Jesus Cristo que nos livrou A Jesus Cristo que nos livrou A paz. Salveitor e transpressor na lei. Levado foi a morte atrás. De nada reclamou. Mostrou o injusto remitou. A cor perante Deus. A transgressão de todos nós. Abrindo-nos o céu. Noel, martírio, suportou. O amado, o redentor. Da morte a alma derramou. O grande benfeitor. E para o nosso Deus e para o céu. E nos comprou. Salvo-se grande multidão. Na obra de Jesus. Bendito seja o reino e a paz. Morreu justo pelos maus. Por grande amor de Deus. Saiu da morte com poder. É mediador nos céus. O bom prazer do Criador. Em Cristo prosperou. Amai-vos como eu vos ouvi. Falou o redentor. Amor, nós Deus, o Pai dos céus. Cantando o Salvador. Amai-vos como eu vos ouviu. Amai-vos como eu vos ouviu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti, Senhor meu rei Veneração, fé e demor Estejam em meu coração E do pecado, ó Senhor Livrar-me por de Tua mão Na plenitude estarei Os céus abertos Eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti, Senhor meu rei As trevas vindos Vindo sobre mim Não temerei Pois o esplendor Da Tua luz Que não tem fim Me guiar Me guiar Teu lar, Senhor Na plenitude Na plenitude Estarei Os céus abertos Eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti, Senhor meu rei Teu lar, Senhor meu rei Jesus Jesus Autor da salvação Que traz perdão ao pecador Por fé Recebe o grande Mestre Que para Deus Que para Deus Te levará O dom Precioso Exceleste A Tua alma 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 Em vão Batendo Não está Aquele Que morreu Na cruz Teu coração Pulsando está Depressa Abre E é Jesus Por fé Recebe o grande Mestre Que para Deus Te levará O dom Precioso E celeste A Tua alma A Tua alma A Tua alma A paz A vida A vida O amor A paz Por Cristo Em Ti Habitarão Foi Te Morreu O reino E dor Para Te dar A salvação Por fé Por fé Recebe o grande Mestre Que para Deus Te levará O dom Precioso Pessoal E celeste A Tua alma Provará A Tua alma A Tua alma Provará A Tua alma Neste mundo de ilusão A felicidade Só em Cristo a salvação Pois Ele é a verdade Ele aporta a bater Vida que te concedeu Dê-me que após ter Só do Cordeiro de Deus Queres felicidade? Crê no Senhor Jesus Que por Ti desceu Nos céus Crê no Cordeiro de Deus Por Ti Cristo padeceu Dando a própria vida Pela morte que sofreu Graça Te é concedida Por Ti Ele agonizou E Seu sangue de amor Sua vida não poupou Cristo padeceu Cristo Cordeiro de Deus Crê no 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 Cordeiro de Deus Vem ao Cordeiro de Deus Teres felicidade Crê no Senhor Jesus Crê por Ti, descendo os céus Crê no Cordeiro de Deus Oh Pai Celestial Vivente e Criador Montrito venho a Ti Por Cristo Redentor Por Tua piedade Deus, dê caridade Perdoa os meus erros Suplico, Senhor Confesso-te, Senhor A minha imperfeição Desejo aprender Por Tua correção Aguardo, Pai amado Ser justificado Com arrependimento Eu rogo perdão É vamo, meu viver Sem Teu sublime amor Bom Seu, loupar do irmão Bom dos emes, Senhor Desejo, ó Deus bendito Sempre necessito Segui-te e de perto Com todo fervor Com todo fervor Com todo fervor Com todo fervor Por preço elevado Jesus resgatou-me, por preço que o ouro não pôde pagar. Com seu próprio sangue o Mestre comprou-me, a fim de fazer-me na glória entrar. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. O ouro não dá remissão do pecado, a prata não leva ao reino dos céus. Somente o sangue na cruz derramado livrou-me da morte por graça de Deus. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. O sangue precioso e imaculado de Cristo Jesus conduziu-me a Deus. É nele que sempre estou abrigado. Por ele conservo a vida dos céus. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. Deus nos guarde em seu santo amor. Ao voltar Jesus estaremos livres de qualquer condenação. Junto aos santos nós reinaremos que perfeita e santa unir. Deus nos guarde em santificação nos perigos da jornada. Dentro em breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus estaremos livres de qualquer condenação. Junto aos santificação. Junto aos santos nós reinaremos que perfeita e santa unir. Deus nos guarde em santificação. Se a paz para a sua paz para a nossas unir. Junto aos santificações ou se ameaça de santificação. Nos ferma Jesus estaremos мы養 sozusagen. Lewis nos guarde em santificação. Deus nos guarde em santificação. Sua paz para em santificação. Luagem de santificação. Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e sonda comunhão O Santo Evangelho desmarchai Tende fé em Deus, nele confiai Todas as batalhas enfrentai Pela fé tereis vitória Deus por Cristo, tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vós ajudará Pela fé tereis vitória Glória O cristão não deve recuar Mas com fé em Deus, sempre avançar Com coragem e de pelejar Pela fé tereis vitória Deus por Cristo, tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vós ajudará Pela fé tereis vitória Glória O mal não resiste ao seu poder Com a unção de Deus Com a unção de Deus e de combater Deus coroará Coroará Ao que vencer Pela fé tereis vitória Deus por Cristo, tudo cumprirá Deus por Cristo, tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vós ajudará Nos combates vós ajudará Oh Deus bendito Oh Deus bendito Sou pequenino Sou pequenino Sou pequenino Marja o caminho Pelo Teu ensino Sou pequenino Um peregrino Um peregrino Já me fizeste Cidadão do céu Vivo Vivo Alegre Vivo 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 És minha força e segurança És meu apoio, minha esperança És minha vida e confiança Já me quiseste, cidadão do céu A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te, quero seguir-te E caminhar contigo na luz És torre forte, a minha alma És proteção em tempos de dor Tu me alegras, tu me preservas De todo mal, ó meu Reduitor Vivo aguardando a tua volta Para subir contigo a Deus A todo instante, vivo anelante Por contemplar a glória dos céus A minha alma deseja ver-te Sinto por ti, imenso amor Eu te adoro, eu te imploro Faz-me viver contigo Senhor Sou amado por Jesus A palavra se me diz Ele é a minha luz E me leva ao seu país E me leva ao seu país Cristo me ama Sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Sou amado por Jesus Pois por mim na cruz morreu Ele agora me conduz Ele agora me conduz Para o lar que prometeu Cristo me ama Sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Sou amado por Jesus Pois comigo sempre está Seu conselho em mim Seu conselho em mim produz Força que me susterá Cristo me ama Sei que me ama Sei que me ama Que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Ao Salvador vivente Eu sirvo com amor Por sua vida tenho Real consolação Que vive é bem certo Jesus o Redento Por sua voz eu sinto No coração Jesus, Jesus Habita em meu coração Andar com Ele E ouvir-lhe a voz Eu sinto grande prazer Jesus, Jesus Autor da salvação E a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Em mim se manifesta A vida de Jesus Por fé estou unido Ao Pai Celestial E nada deste mundo Agora me seduz Pois Cristo me separa De todo mal Jesus, Jesus Jesus, Jesus Habita em meu coração Quer saber É a vida do meu ser Júbila sim, júbila E canta E canta, ó cristão E canta, ó cristão Jesus, Jesus Jesus, Jesus E ouvir-lhe a voz Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Habita em meu coração Jesus, Jesus Jesus Habita em meu coração Jesus, Jesus Jesus, Jesus E ouvir-lhe a voz É para mim um prazer Jesus, Jesus Jesus, autor da salvação, é a fonte eterna do saber, é a vida do meu ser, é a vida do meu ser. Deus, autor da salvação, é a vida do meu ser. Que procede de Ti, glorioso Senhor, e me faz Teus conselhos guardar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te meu bom salvador. Vem com Tuas virtudes exigir, o Teu servo que quer Te servir. Com divina afeição, quero sempre Te honrar e também ser fiel servidor. Esse imenso amor que de Ti vem Senhor, me ensina o Teu nome exaltar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te meu bom salvador. Vem com Tuas virtudes exigir, o Teu servo que quer Te servir. Esse elo de amor sempre me faz lembrar. Quero amar-te com todo fervor. Quero amar-te com todo fervor. Vem com Tuas virtudes exigir, o Teu servo que quer Te servir. Vem com Tuas virtudes exigir, o Teu servo que quer Te servir. Vem com Tuas virtudes exigir, o Teu servo que quer Te servir. Vem com Tuas virtudes exigir, o Teu servo que quer Te servir. Se quisermos, irmãos, do Senhor receber as virtudes da vida eterna. Seja a nossa atenção e o nosso prazer em Jesus e na lei celestial. Consagrados sejamos a Deus criador e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor Boas dádivas nos mandará Se quisermos, irmãos, ser bendito de Deus Adoremos-lo com devoção Seus preceitos de amor Ele envia nos céus Seja Ele a nossa porção Consagrados sejamos a Deus Criador E Ele de nós se agradará Abrirá sua mão e com grande amor Boas dádivas nos mandará Se honrarmos a Deus Ele nos honrará Nesta terra, na pátria eternal Onde a tema dos céus Ele concederá Ao entrarmos no lar divinal Consagrados sejamos a Deus Criador E Ele de nós se agradará Abrirá sua mão e com grande amor Boas dádivas nos mandará Abrirá sua mão e com grande amor Boas dádivas nos mandará Não pode entender o mundo Não pode entender o mundo Mas de Cristo amor profundo Sentirá quem nele crer Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Cristo ao meu coração Vença aos trás dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será se permanecer Na fé Na fé Eu me sinto muito idoso Pela graça do bom Deus Meu futuro é muito glorioso Pois eu me sinto muito Pois espero ir aos céus Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Vença aos trás dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será se permanecer Na fé O meu ser foi transformado Pela obra do Senhor Dia a dia mais chegado Eu estou ao lar de amor Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Vença aos trás dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será se permanecer na fé Tão glorioso é Que júbilo sem pá Haveremos de sentir Quando sobre as nuvens Nosso Rei surgir Assim atrairá Os eleitos do bom Deus Que com grande regozijo Entrarão nos céus Breve voltará Jesus Cristo Senhor Breve voltará Em seu grande esplendor Com os santos anjos Que recolherão Os que já inscritos Lá no céu Estar Música Do mundo a ilusão Não nos deve seduzir Pois herança eterna Temos no porvir A glória perenal Que iremos desfrutar Todo o ouro deste mundo Não nos pode dar Breve voltará Jesus Cristo Senhor Breve voltará Em seu grande esplendor Com os santos anjos Que recolherão Os que já inscritos Lá no céu Estar Estar Música 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 Com glória Com glória entrarão Na cidade Eternão Os amados do Cordeiro Divinal Ao que vencer por fé Este mundo enganador Novo nome Novo nome No nome lhe dará No céu Redentor Breve voltará Jesus Cristo Senhor Breve voltará Em seu grande esplendor Com os santos anjos Que recolherão Os que já inscritos Lá no céu Estão Música 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 Com Jesus a esperança Caminhemos com fervor Todos firmes Jubilando em seu amor Com o dom da fé Sem igual Na eternal Jerusalém Música 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 Com Jesus Fiel guerreiro Pelejamos com valor Resistindo ao astuto tentador Música 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 Com Jesus a nossa força Lutaremos 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 sem temor Venceremos este mundo enganador Temos Temos viva esperança Temos viva esperança Quem nos guia é o Senhor Música 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 Ao Jerusalém O Senhor Jesus te chama Com sublime e grande amor Não desprezes quem te ama E quer ser teu salvador Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação O prazer bem ser dofinda Neste mundo sedutor Cristo quer em sua vida Dar-te o reino de esplendor Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Hoje é dia aceitável Hoje é dia de perdão Com amor inigualável Cristo da salvação Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação E eterna salvação Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação E eterna salvação Se desejas ter vitória 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 Cristo, Jesus, o pastor divinal Sempre de ti cuidará Ele que fala de vida eterna Nunca te abandonará É Cristo quem cuida É Cristo quem cuida de ti É Ele quem zela por ti Nele descansa, nele tem fé Forte refúgio Ele é Em toda prova, irmão, Senhor Forças do céu te dará Cristo te salva, te faz vencedor Ele jamais falhará Ele jamais falhará É Cristo quem cuida de ti É Cristo quem cuida de ti É Ele quem zela por ti Nele descansa, nele tem fé Forte refúgio Ele é Em sua graça, irmão, Senhor Sempre te conservará Cristo teu guia, também teu valor Em teu socorro virá É Cristo quem cuida de ti É Cristo quem cuida de ti É Ele quem zela por ti Nele descansa, nele tem fé Forte refúgio Ele é O meu socorro vem do Senhor Criador Que é do universo O Criador Tudo se move Por seu poder Sempre por Ele Quem devem ser É Deus quem guarda A sua igreja não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Em todo o tempo ando com Deus Que me promete vida nos céus Se eu for humilde, me guardará Para a glória, me levará É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Eu glorifico ao Criador Por ter mandado o Salvador Para me dar fé, vida e perdão E no seu reino, o galardão É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Que obra pode se igualar Aquela sobre a luz Que morte pode se igualar Que morte pode resgatar Se não há decisão Teu amor, teu amor Ó Cordeiro Divinal Só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Por toda a minha transgressão Morreu Jesus Morreu Jesus Morreu Jesus O rei A sua imensa Sua paixão Jamais me esqueceria Teu amor, teu amor Ó Cordeiro Divinal Só agora é que posso entender Só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Música Ó meu Jesus Que ti darei Por todo esse amor Eu ser a ti, entregarei, serei teu servidor Teu amor, teu amor, ó Cordeiro divinal Só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus, meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Fiel salvadores, Jesus, o meu Rei O meu poderoso Senhor Estando em perigo, refúgio terei A sombra do meu Redentor Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim, entrenhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Por nome de Jesus, o Senhor me chamou Minha alma preciosa lhe é Com seu grande amor, ele me circundou Firmou-me na graça e na fé Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal que não posso atingir Jesus tem por mim, entrenhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Jesus me dará sua mão Passando no fogo não me queimarei Com sua fiel proteção Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entrenhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Minha alma engrandece É o meu Salvador que para mim atendou Meu Espírito, Senhor, grande amor De Deus que me perdoou Redimida por seu grande favor Minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso O Redentor pagou os pecados meus Sorte entre os inimigos me concedeu Jesus, o meu Salvador Jesus, o meu Salvador E as trevas do mal Dão bendição Agora eu posso ver Pela luz da palavra Abra, sinto, Senhor, que com amor me conduz Forças recebirei Forças receberei Oh, que felicidade Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar E tra-nos Deus Muitos por fé aceitaram Jesus E alcançaram salvação O pecador que recebe a luz Tem perdão Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo De Jesus Cristo amigo sem par Oh, não regentes O bom Redentor Que te quer salvar Muitos já trilham a cem Vem dando o bem Sobre o mal vão triunfar Deves juntar-te a eles também Sem tardar Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo amigo sem par Oh, não regentes Oh, não regentes O bom Redentor Que te quer salvar Muitos aguardam a vida eternal Para descansar Para descansar nos céus Crê em Jesus O amigo real Crê em Deus Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo De Jesus Cristo Amigo sem par Oh, não regentes O bom Redentor Que te quer salvar Oh, não regentes Oh, não regentes Que te quer salvar Oh, não regentes Oh, não regentes Oh, não regentes No esconderijo Do Onipotente Sempre do mal preservado estará E sobrevindo a prova E sobrevindo a prova ardente Com sua sombra coberto cheira O Criador O Criador Te esconderá Em seu seguro abrigo Ao Teu Rei doce Ao Teu Rei doce Acampará Não temerás O Inimigo Florecerás 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 Como toda palmeira E como cedro Assim crescerás Nada em bagar Pode a Tua carreira E desta graça Jamais cairás O Criador Te esconderá Em seu seguro abrigo Ao Teu Redor Ao Teu Redor Se acampará Não temerás O Enimigo Não temerás O Enimigo A brevesa Dos mares E nem da noite Espanto Terá Cedo Escudo Da fé Te amares Teu Inimigo Por terra Verás O Criador O Criador Te esconderá Em seu seguro abrigo Ao Teu Redor Se acampará Não temerás O Enimigo Igual A minha alma Quero Quero contemplar-te Ó meu fiel E amado Jesus Quero servir-te Quero seguir-te E caminhar Contigo na luz És torre forte A minha alma És proteção Em tempos de dor Tu me alegras Tu me preservas De todo mal Ó meu Reduidor Vivo Vivo aguardando A Tua volta Para subir Contigo a Deus A todo instante Vivo anelante Por contemplar Por contemplar A glória Dos céus A minha alma Deseja ver-te Sinto por Ti Sinto por Ti Imenso amor Eu Te adoro Eu Te imploro Faz-me viver Contigo Senhor Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Ressuscitados O hum Ressuscitados Filhos eleitos de Deus já somos e coerdeiros do Salvador. Nós buscaremos a santidade A paz e a graça, tudo bem A sã doutrina, a caridade Do Deus eterno, tudo provém A paz e a graça, tudo bem Bençãos gloriosas, descem do alto Onde habita o Criador Se rejeitarmos o mundo ingrato Salvos seremos por seu amor Salvos seremos por seu amor Onde habita o Criador Audiojungle 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Audio Jungle